Música Salve, salve galerinha da Crocs Games, estamos novamente para mais um vídeo Eu sou o Algo Crocs e hoje vamos de salão de treinamento de armadura Do nosso amigo Ayolos de Sagitário E para quem está começando a acompanhar o nosso canal Estamos também com o perfil no Instagram ArrobaCrocs.games, só buscar lá que você vai encontrar Beleza? Então vamos começar as batalhas Já vai deixando aquele like esperto Não se esqueça, você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva para ficar ligado em tudo que nós vamos postar E compartilhe o vídeo com os seus amigos Que é de grande ajuda para o nosso canal Bem, vamos lá para a batalha, são duas só Essa primeira parte é fácil demais, até por sinal A gente vai receber um dano do Milo de Escorpião Ele tira bastante PV do nosso Sagitário Tira metade praticamente E agora é só você usar a flecha no Milo mesmo Que você vai levar o Milo E aí o nosso amigo, o Evil Saga vai derrotar o Sagitário E como o reparo dele funciona, é desse jeito Ele morreu, ele dá mais um tapa com a sua flecha Beleza? Pronto, fácil demais, né? Não teve dificuldade, mas se você tiver Eu acho que não vai ter Enfim, é fácil Agora vamos para a segunda batalha Que agora nós vamos enfrentar aí o Shura O Saga E também vamos enfrentar, se eu não me engano O Evil Saga, tá? Mais uma vez É uma combinação aí sinistra Porém também não tem dificuldade É só questão de acertar Primeiramente o Evil Saga, tá? E depois ir eliminando o resto Vamos lá, olha só Eu vou aqui gerar energia com o Kiki E já vou dar uma no Evil Saga Porque ele tá mais enfraquecido aqui, tá? Olha só que maravilha Vamos levar ele logo de cara Toma Já levamos ele Agora eu vou dar um tapa aqui no Saga, né? Porque pode dar mole com ele E só bater no Saga Pra ele poder perder bastante PV, tá galera? Agora ele não tem energia O Shura vai dar uma cacepada, beleza? Sem problema Mais uma vez, gerar energia Agora vamos levar o Saga embora Pronto E agora é só esperar o Shura É Atacar novamente o Ayolos E ele vai contra-atacar com a flecha, tá? Ó, bateu Puxou Toma Beleza Finalizou Fácil demais, né? Eu acho que não tem dúvida Deixando aí De Lembrança pra galera, né? Que ainda Não passou Então Se você tiver qualquer dúvida Qualquer parte dessa Reparação de armadura Nós temos aí Também No canal, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora O que que tá mudando É O que que tá mudando Com o nosso Sagitário, tá? É Abriu a reparação de armadura dele Como vocês viram ali E também do Hidra, tá galera? Então, ó São seis partes, né? De armadura Tem um Hidra aqui também Tem um Hidra aqui também Que é o Hidra Mostra aqui também Hidra, tá? Reparado Lembrando que você tem que fazer o seguinte Você vai ganhar as peças Da armadura Vai reparar cada uma Lembrando que Vai ter uma peça Que vai pedir Fragmento do Cavaleiro Pra reparar E se eu não me engano Pra você Abrir, né? Skill dele Você vai precisar também De fragmento E botar ele no level 80 Beleza? Então, ó Mudou um pouquinho ali Vocês viram que Ele vai tirar 300 de dano Bem difícil ali Bem diferente da última Da outra Ficou bem melhor, né cara? Sinceramente Ficou ótima Essa habilidade dele E eu vou fazer Uma análise dele melhor Mais pra frente E vou explicar direitinho Como que funciona Essa habilidade dele Beleza? Então já vai deixando Seu like Se inscreva aí Pra ficar ligado Na análise Que eu vou fazer dele Senão você vai acabar Perdendo Tamo junto É nóis É Crocs Games